Bom dia. Bom pessoal, o PT preparou uma ofensiva para tentar reduzir a vantagem da candidata à presidência pelo PSB da Marina Silva em relação à presidente Dilma Rousseff. Tanto que a campanha petista preparou uma série de eventos e logo mais, por volta de umas 10 da manhã, quem vai estar chegando em Campinas é a presidente Dilma Rousseff. Ela começa numa reunião na SIC, que é a Associação Comercial de Campinas, quando será recebida por cerca de 100 empresários. Depois também vai se encontrar com grupos de intelectuais da Unicamp e da PUC, que vão declarar apoio a petista. Depois a presidente então vai seguir numa caminhonete S10 lá para o centro, para a frente da catedral, quando dará uma entrevista para a imprensa e fará um discurso atrás na Praça Rui Barbosa. Eu conversei com o presidente do PT de Campinas, Casimiro Reis, e ele disse que não estava prevista para essa semana a vinda da petista, mas eles resolveram antecipar. E ele reconheceu, ele falou, não, é verdade, é por causa da vantagem que a Marina está em relação à Dilma. Para vocês terem uma ideia, na última pesquisa Ibope, a Marina foi pontuada com 38% das intenções de votos no estado de São Paulo, ante 25% da presidente Dilma. E Campinas sempre foi uma cidade em que o PT teve uma grande ascendência, diminuiu nos últimos anos, depois de uma administração do PT, que foi considerada ruim pela população da ex-prefeita Isalene Chiene, e o PT então está tentando resgatar. E vai, então, trazer a candidata para fazer um corpo a corpo aqui na cidade, que sempre foi um berço do PT, para tentar reduzir essa diferença. E na semana que vem, para vocês terem uma ideia, quem vem para a cidade vai ser o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Tudo isso para tentar, então, fazer com que reduza essa diferença. A presidente Dilma, ela vai, não vai, ela, primeiramente, eles queriam que ela andasse no meio do povo ali na 13 de maio, mas foi vetada pela segurança do PT, do PT não, desculpe, da presidência da república, e agora, então, ela vai circular em cima de uma caminhonete S10. Nós estamos há poucos dias das eleições, pelo menos há cerca de, há 18 dias, então, agora vale tudo para poder ter um segundo turno aqui no Brasil. É isso, gente, eu volto amanhã. Até. E aí